Gente, eu te conheço há mais de 15 anos. Você já chega? Por que você já chega gravando? Uai, minha filha! Eu não tô arrumada pra isso, Matheus. Não, mentira. Sabe por essa meia? Só pra ver. Gente, mentira. Calma. O quê? Não vai ficar com essa minha freada, não. Não, né, Sabrina. Gente, tá com a Ecazul? Vai ficar lendo. Então, Fê, aqui. E olha só o aniversário que tá tentando experimentar a minha meia. Eu quero essa aniversário. Olha só, estou indo no Thierry Mugler com a Alessandra. Olha como ela tá gata! Poxa! Não me mostra. Olha! Uau! Ah, meu bem. Thierry Mugler. Eu também estou todo com a minha bota nova. Os dois estão… Será que eu vou conseguir andar? Vai, senão. Não sei. Se cair, eu não vou segurar. Que horror! Não, me puxa. Não, me puxa. Ai, é isso. A gente tá indo, então, agora no Thierry Mugler. Gente, a gente tá aqui na exposição de todos os vestidos do Thierry Mugler. Um mais lindo que o outro, meu pai amado. Olha esses vestidos do Thierry Mugler. Tem uma exposição de todos os vestidos do Thierry Mugler, um estilista, um dos preferidos das meninas. Kim Kardashian usa muito ele. Olha só essas roupas. Lembra Kim Kardashian? Coloca aí a edição. Uma roupa que ela foi do Matt Ball, que era do Thierry Mugler. Parecia que ela tava saindo da água. Ele é um dos estilistas mais famosos que existe. Ele é muito conceitual. Aqui, ó, algumas atrizes, cara de Lavigne, Gisele Bündchen. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês a Gisele aqui, ó. Ó, Gisele Bündchen. Ele é muito conceitual. Gente, na exposição é um vestido mais lindo que o outro. Olha esse. Olha, Alessandra, olha esse. Meu Deus. Meu pai amado. Esse parece que o seu que você tá usando. É, é uma coisa parecida. É que tá saindo luz. Olha esse aqui, esse era o outro que eu ia usar. Nossa, que coisa mais linda. Meu pai. Olha só o meu look da Alessandra. Deixa eu mostrar pra você, fica assim. Uau! Amaro! Gente, mas você fica meio assim, o que que é a gente e o que que é a sala de espelho? É, exato, né? Parece que você tá dentro das criações. Gente, Alessandra, deixa esses paparazzi desesperados, ó. Todo mundo tirando foto com ela. Ai, minha amiga, é uma celebridade mundial. Olha essa história. Gente, a Pará fica doida com ela aqui fora. Ai, Alessandra. Ai, Alessandra, dá uma fotinha, faz uma foto pra mim. Que gata! Agora a gente vai fazer… Olha! E aí, o que a gente vai fazer agora? Comer. Bom, você que não. Eu vou comer. Não, vamos encontrar uns amigos que faz um ano e meio que a gente não vê. Pula. Gente, a Saga, pra tirar a bota que ela quer provar. Vai! Ai! Ai, vai! Você comprou a última aqui. Puxa! Eu comprei a última do meu número. Tá, vai a outra, com o outro pé. Você quer provar as duas? Óbvio, né? Ah não, Alessandra, eu não vou tirar minha bota, vou perder minha bota pra você. Vai, puxa! Puxa! Ela e quer colocar o meu que é confortável. Gente, ele é alto, mas ele é tão confortável. Não, fala a verdade, é muito confortável. Tô me sentindo a dona tela, gente. Ele é muito confortável, olha. Vai, fica em pé. Não, é fácil mesmo colocar aqui. Tô falando, é difícil, amiga. E meu pé, por causa de ser de homem, aqui ainda é alto. Ah, foi! Deixa eu ver. Ai, meu Deus, que descoce depois dessa. Mas não é confortável? É, mas e o medo de torcer o pé? Ai, que torcer o pé, o quê? Ah, lindo! Maravilhosa! Olha quem eu encontrei aqui! Quando foi a última vez que eu tinha te visto, Sasha? Eu achei que fosse em L.A., na loja da Marta. Na Marta Medeiros, não, foi aqui em Paris. Olha, a gente tem Paris de novo, lá estão em Eiffel Tower. Eu quero saber de vocês dois, estão curtindo a lua de mel? Não, é bem em L.A., é que não é nosso L.A., né, nosso L.A. já foi. Mas a gente quer viver em L.A., que é o que é possível. Toda viagem, todo dia, mas sim, a gente tá curtindo bastante essa viagem. A L.A. foi em Maldivas, não é? Maldivas e Dubai, e depois a gente foi pra Nova York pra pegar umas coisas lá, apartamento, se vacinar. A L.A. Curtiram? Muito, 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 muito. Deixa eu ver os dois fashionistas em Paris, ó. Quem decide mais a roupa do outro? A Sasha ou você? As pessoas me mandam mensagem, falando assim, ó, a Sasha que te veste, que você se veste assim por causa da Sasha, não sei o quê, mas a gente compartilha bastante as coisas. Mas ela gosta de pedir bastante uma opinião, e eu gosto de pedir a dela, mas ambos, ela fez moda, né, então não tem nem o que falar. Sim. Mas eu também gosto bastante de moda, de micruchinho. Ele sempre gostou muito de tênis. É, muito o quê? E eu sempre fico muito desligada em tênis. Tênis, sapatos, as coisas e o quê? Ah, não, agora eu tô com mais e menos. A gastar o quê? Só basiquinha, tô bem basiquinha hoje. Mas o tênis ela me consulta, ela fala assim, qual tênis, aí eu acabo decidindo o tênis dela. Ó o stylist deles, o Thiago. Thiago, é verdade? Eu que decido tudo. Manda em todo mundo, ele fala assim, você vai vestir, sim, pronto, acabou. Eu vou chorando, mas vou vestindo. Ô Thiago, o que eles vão vestir hoje no desfile do Balmain? Quando sair esse vídeo, já foi o desfile, pode falar. Eu vou com um vestidinho azul, que eu acho que era uma peça de desfile. Ah, é um que você tava no aeroporto e ela mandou a foto e eu vi? É esse mesmo. Você vai dar a cara na sua mãe. Tá bem, tá aqui, tá bem xuxa. Tá bem lindo. E o João vai com um clean maravilhoso. Também com ombreira. Com ombreira também. Super Balmain. Super Balmain. Clássico da marca. Oi, mãe. Oi, mãe. Então, deixa eu me falar uma coisa, começo de casamento é tudo meio maravilhas. Cara, a gente sempre foi muito amigo, a gente vive muito essa amizade no nosso relacionamento, então é muito leve estar junto assim. Eu acho que não é só o começo, eu acho que assim... As pessoas costumam falar isso, é o começo, mas... Eu acho que isso aumenta, assim, quanto mais tempo passa, acho que a gente mais se conhece, mais fica suficiente a nossa presença. Eu li que vocês sempre foram amigos, vocês eram amigos de verdade, tipo, há anos? Sim, sim. Mesmo. Não chega só há anos, mas a gente ficou muito amigo antes da gente começar a ter um sentimento um pelo outro. Exato. E aí, enfim, aí as coisas começaram a... Mas como que rola de uma hora pra outra, tipo, vocês são amigos? Então... Aí você fica bêbada e beija? Não, não, eu comecei a achar que eu tava confundindo as coisas e passei a chamá-lo de maninho, pra botar isso na minha cabeça que realmente era só a vitória. Mas isso a gente já era amigo a um tempo. Só que ele também já tava sentindo nessa mesma época. Aí depois de uns meses, a gente tava falando, né? É, aí a gente foi jantar e aí a gente conversou. Porque eu achava que era um pouco injusto ficar guardando uma parada e não ser transparente com uma pessoa que eu sempre tive muito carinho, né? Na nossa amizade e tudo. E aí era correspondido, então a gente ficou junto. Eu quero conhecer alguém assim também, com essa maturidade, porque eu só fico com meus amigos enquanto eu tô bêbado. Tem algum amigo gay pra me apresentar? Olha, a gente tem vários amigos gays, eu não sei... Você tem, tá? Eu acho que você já conhece todos. Eu acho o gato, o teu boca é um gato, já falei com a Alessandra, falei com a Alessandra, meu amigo. Gato. Gato. Amigo meu. Estamos aí. Tchau. Tchau.